Isso é pegada de vaqueiro Levanta cedo pra lá, buta que eu tô pronto Um abraço pro irmão, pro vaqueiro Rafinha Teles Mas deu assim, meu cavalo já tá pronto Sai do chão Segunda-feira com certeza eu tô por cá Fiquei gostado e comi água, tá em brasa a me esperar Mas eu tô perdido nas coladas de uma morena Agora sim É a força da natureza, mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros nesse mundo É minha cena, é a força da natureza Mãozinha em cima, sai do chão Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada que gostar de comer água, tá em brasa a me esperar O pessoal e uma galera animada que gostar Isso é pegada de vaqueiro Mas eu tô perdido nas coladas de uma morena Minha cena é a força da natureza, mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros nesse mundo Cadê os morena bonitinho? Cadê os morena bonitinho? Isso é pegada de vaqueiro Rapaz, eu não sei o que é Eu tô todo atrapalhado hoje Acho que a emoção tá aqui com todos vocês, sentindo esse calor Muito obrigado pela presença de cada um Essa é a hora que eu entrego pro coração pra falar dessa canção Que é como se fosse uma oração pra mim Queria mandar um abraço especial pro Rafinha Teles Que eu não sei cadê, mas que é o irmão que tá aqui nessa festa E ele me acompanha desde o início Então se você tem um sonho, não deixe ninguém debochar dele não O seu sonho é grande, porque foi Deus quem plantou em seu coração E se você sai todo santo dia pra luta Se você levanta a sede, tem que dizer que tá pronto Porque tem que cuidar de quem você ama Tem que caser por quem você ama também Canta sim, canta sim com a fé que você tem Levanta a sede pra luta que eu tô pronto Eu tenho a senha pra comer em todo canto A humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Quem tem fé em Deus, sai pro chão Olha aqui o pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em praça a me esperar O pessoal e a Ribeira animada que gostar Obrigado por me esperar Obrigado por me esperar, Ribeira Isso é canhada de vaqueiro Lá com ele, descendo e se apresentando Salvane, safoneiro Centrado Camarote Divulgando só as melhores